Pois muito bem, aí ó, o unboxing hoje vai ser diferenciado, sabe por quê? Vamos conhecer um autorádio da Multilaser, olha que da hora cara, esse é o modelo Groove, a Multilaser realmente faz de tudo, inclusive eles possuem uma linha de som automotivo, e hoje em dia tá complicado de você achar opções e outros modelos né, tudo bem que temos marcas consagradas ainda no mercado brasileiro, como a Pioneer, mas a Multilaser traz aqui um design bem diferenciado num modelo de som do tamanho de um DIN, que é a medida padrão de alguns painéis de automóveis né, mas enfim, é um, cara, pela caixa aqui é bem bonitão. Bora abrir! Manual de instruções, fala aqui sobre a instalação e claro né, todas as funções do aparelho, muito bom. Os chicotes de instalação. Ó, que bonitão cara, da hora né? Nossa, e é bem levinho. Beleza! Uma vez fora da embalagem, você tem aqui quase tudo necessário para poder instalar o autorádio no seu carro. Os chicotes, as chaves de remoção caso tenha que remover, e claro, o autorádio. Embora eu curta muito o som automotivo, a instalação desse tipo de equipamento nunca foi o meu forte. E se você não manja muito, na boa, eu indico você procurar também um profissional para instalar para você. Bom, aqui junto com o autorádio tem aqui a cinta né, não sei o nome disso aqui, cinta, luva, enfim, o suporte que vai dar sustentação ao autorádio dentro do painel né, na guarnição do seu carro. Ele tá preso por essas travas aqui ó, tá vendo? Essas travas laterais aqui. E aí você usa essas chaves aqui, segura aqui por esse lado, introduz aqui na lateral do painel, para que ele acesse essa trava e levante soltando a cinta. Ele é feito para isso mesmo, se eu forçar aqui, ele vai quebrar e aí vai entrar a peça. Eu tô com dó de fazer isso agora, então não vou fazer, eu vou basicamente abrir as travas aqui por fora, desse jeito ó. E aí a luva sai facinho. É porque este item aqui primeiro vai lá no console do carro né, aí você passa a fiação, faz todo o trabalho, para depois encaixar o autorádio no painel. Então, olhando de frente, na verdade é a única visão que você vai ter do aparelho, temos aqui uma tela de 4 polegadas com resolução Full HD. Dá pra acreditar? De fato são 1080p de resolução, o que eu achei sensacional, podia muito bem ser uma tela com resolução máxima em HD, que também não me importaria, afinal não é uma tela tão grande assim. Mas Full HD, mandou muito bem. Aqui pra esquerda, temos o conector para cartões microSD, um pequeno orifício para você acessar o botão de reset, caso precise restaurar as configurações de fábrica. Este pequeno orifício aqui é o microfone, porque você pode usar esse autorádio Groove da Multilaser para atender ligações, uma vez que o aparelho está conectado via Bluetooth no seu celular. Os botões de avanço e retrocesso, o botão que acessa a equalização do áudio, e aqui o botão que ativa ou desativa o recurso do loudness, que serve basicamente para intensificar o som, inclusive os graves também. Aqui não é um botão, na verdade é uma tampa que está protegendo a entrada USB, tá vendo? Se você ouvir músicas através do pendrive ou do cartão SD, tem a ciência que este aparelho vai suportar no máximo dispositivos de 32 GB. Eu achei pouco, mas se você usar apenas músicas, 32 GB é bastante coisa. Agora, não é muita coisa caso você queira reproduzir conteúdos de mídia de vídeo, né, afinal esse cara aqui também reproduz vídeo. Temos este espaço aqui que não tem atribuição nenhuma. Aqui na esquerda, temos esse detalhe aqui, parece um vazadinho. Pelo que eu vi no manual, isso aqui é a porta de infravermelho. Talvez em algum momento este modelo aqui da Multilaser já veio antes com um controle remoto, mas agora não vem mais. Mas existe um aplicativo que você baixa no seu celular e transforma ele num controle remoto. Temos aqui um botão rotativo que vai servir para o controle principal, né, acessar as funções. E ele é pressionável. Uma conexão 3.5 milímetros servindo como uma entrada de áudio auxiliar. Temos aqui o botão de play e pausa e também avança as rádios. Este botão aqui embaixo é para retroceder as estações de rádio e também ativar a função de repeat. O botão de menu, que também serve para acessar os arquivos do pendrive ou cartão SD. Aqui é o botão de modo, onde você vai escolher as funções. Bluetooth, auxiliar, FM, cartão SD, USB. Mas também serve para você rejeitar chamadas. Caso alguém te liga e você não quer atender, aperta aqui e desligou na cara do indivíduo. Já o botão band aqui seleciona entre as funções FM, FM1, FM2, FM3. E também escolhe o tipo de arquivo a ser executado, música, vídeo ou imagem. Olhando por cima, ele vai te dar aqui um diagrama, né, ó lá, explicando como que é a conexão de cada cabo, de cada fio. E essa é a visão traseira do groove. Conector de antena. Ah tá, e lembrando que esse aparelho só vai reproduzir sintonias em FM. Temos aqui seis conexões do tipo RCA. Esse aqui é um par de saídas de áudio. Se você quiser, você pode ligar essas duas saídinhas aqui, esse par, né, em um módulo amplificador de potência. Se for estéreo, ele vai dividir o canal esquerdo e o direito. Agora, se você conectar em um módulo mono, ele vai servir para amplificar o sinal da subwoofer. Esse conector RCA aqui, ó, é para você ligar uma câmera de ré. Agora, eu tenho a humildade de ficar um pouco confuso. Como eu disse, esse automotivo não é muito a minha praia. Temos aqui um auxiliar V, volt 1, volt 2. Bom, se você sabe, põe nos comentários aí e ajuda nós. Temos aqui um fusível de 5 amperes. E aqui os dois conectores dos chicotes, né, o conector B e o conector A. Vou conectar o chicote aqui específico, onde ele separa o cabeamento dos alto-falantes. Os dois alto-falantes da esquerda, no caso pode ser, por exemplo, porta dianteira e porta traseira. E os dois alto-falantes da direita, porta dianteira e porta traseira. O conector A é um dos mais importantes, porque além da energia elétrica, você vai ter alguns recursos bem legais. O fio rosa, freio de estacionamento. O laranja é a alimentação da câmera de ré. O vermelho é o pós-chave. Aqui no diagrama diz que o azul é a antena. Eu não entendi se eu também tenho a antena por aqui. Bom, é uma segunda opção? O amarelo liga na bateria. E o preto é o aterramento. O legal é que o Groove da Multilaser tem suporte para vários formatos, tanto de áudio quanto de vídeo. Em se tratando de formatos de áudio, vai suportar WMA, MP3, WAV, OGG, AAC, FLAC, AC3, MP2. E formatos de vídeo, AVI, MP4, TS, ASF, RMVB, FLV, PMP, MPG. E também formatos de imagem, como JPEG, GIF, Bitmap, PNG. Outra coisa bacana é a potência do Groove. Talvez você não queira colocar um amplificador de potência para deixar o som ainda mais forte. É que o Groove aqui da Multilaser consegue emanar 45 watts por canal. São quatro canais, cada um de 45 watts de potência. Então, se você escolher alto-falantes de qualidade, você vai ter um excelente som, mesmo com a ausência de módulos de potência. Bom, tudo vai depender da forma que você montar esse som. Se você quiser, pode usar apenas dois alto-falantes, nas portas dianteiras, ou nas portas traseiras, ou no tampão do carro lá atrás. Se quiser, pode colocar quatro alto-falantes. Se quiser, dois alto-falantes e usar aqui a saída RCA para ligar no módulo de potência mono, né? Para você ter uma subwoofer. Pode ligar os quatro alto-falantes e também a subwoofer. Enfim, cara, mano, a sua imaginação é o limite. Bom, é isso. Então, vamos agora para o carro para fazer a instalação dessa nave aqui. Bora! Tchau, tchau! Muito bem, finalmente instalado. Olha que legal, né? Bom, estou aqui no interior de um Renault Clio. Ficou bem harmonioso, né? Bonito. Quando você vai instalar o Auto Radio Groove da Multimaser, tem que ficar atento para a questão do pós-chave, né? Porque quando eu fui instalar agora há pouco, acabei esquecendo, né? Aí o instalador fez a ligação elétrica e ele ficou eternamente com o relógio aceso aqui. Ih, cara, isso é um saco, né? Além de ficar aceso constantemente 24 horas, pode gastar um pouquinho da bateria aí, a médio ou a longo prazo. Então agora ele está de fato ligado no pós-chave. Então ele só vai acionar quando você ligar o painel do carro, quer ver, ó? Ok. Não dei a partida, apenas liguei a parte elétrica do carro. E aí ele vai se acionar, mas apenas o relógio. Pronto. Essa é a configuração que ele fica no padrão Standby. Qualquer botão que eu apertar aqui, ele vai acionar. Até mesmo o volume, ó. Se eu der um grauzinho aqui para o lado, ele liga o aparelho. Apesar do Auto Rádio Groove possuir vários botões, até que não é difícil mexer, não. O botão Menu, a gente vai acessar as opções de entrada. O rádio FM, USB, SD, Bluetooth, entrada auxiliar, né? O AVI. E aqui as configurações. Está escrito cenário, mas é configurações. E aí pelo botão de volume, você vai então navegar nas opções disponíveis. E aí você vai de fato configurar o aparelho ao seu gosto. Você pode escolher entre algumas cores fixas, né? Olha lá. Vai para o roxo, tem o ciano, amarelo. Que está meio verde aqui, né? Mas tudo bem. Aí tem o vermelho, azul, verde. Isso aqui é tudo cor estática. Aí tem o padrão aqui que é o automático. Ele fica trocando de cor de forma randômica. Vou deixar o alto aqui, só para ficar animando enquanto eu vou apresentando o aparelho. Uma vez que você está em qualquer entrada de áudio, no caso rádio, USB, SD, enfim. Vou deixar aqui no rádio por enquanto. Você pode acessar as configurações de áudio. Apertando aqui o botão de volume, ele acessa o controle de graves, controle de agudos. Eu posso controlar o balanço, né? Aqui na esquerda ou na direita. Fade, tudo para frente ou tudo para trás. Equalização. Aí tem rock, pop, jazz, beat. Desligado. Eu vou deixar no rock, porque o rock é o mais interessante mesmo. Loud, né? Eu posso desligar ou ligar, que ele vai intensificar as frequências e os graves principalmente, né? E o beep eu posso desligar, que é esse barulhinho que ele faz, esse pip, 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 né? Enfim. Assim, no FM, ele vai ter um menu a mais aqui. Você pode escolher se você quer sintonizar as rádios em estéreo ou em mono, caso o sinal seja mais fraco. Eu vou pôr em estéreo porque é onde eu estou até que está bom o sinal. Vou testar agora a conexão USB. Deixa eu ver como ele se comporta com o pendrive. Eu acho que ele vai executar automaticamente as músicas que estão aqui armazenadas, né? Bem, liguei. Ele faz a leitura do dispositivo. É, já reconheceu as músicas e começa então a leitura dos arquivos de áudio. Bom, eu estava dando uma fuçada aqui. Eu não consegui descobrir o recurso de passar de pasta, acredita? Eu não sei se realmente não tem essa função nesse aparelho. Cassei aqui no manual. O manual não é muito claro. Acho que a Multilaser pode rever isso também. Não é muito legal, né, mano? Mas tudo bem, como esse cara tem Bluetooth, eu, por exemplo, raramente usaria o pendrive uma vez que eu tenho um aparelho de som automotivo compatível com o Bluetooth. Mas em alguma emergência que você quiser usar o seu pendrive ou cartão de memória, se eu não entendi errado, não, né? Não encontrei aqui funções que permitam eu ficar passando de pasta, o que não é prático. Apertei aqui de tudo, cara, e não encontrei. Se por acaso existe, põe no comentário aí me corrigindo, beleza? Com o pendrive conectado, caso você tenha aqui arquivos de música, fotos e vídeos ao mesmo tempo, o botão aqui, Panned, ele vai trocar dessas funções contidas, né? Esses arquivos contidos aqui no pendrive. Agora, por exemplo, estou tocando músicas em MP3. Se eu apertar de novo, deixa eu ver, ele vai habilitar, acho que o recurso de vídeo, né? Fiz aqui um videozinho de teste, olha lá, que ele vai então reproduzir numa boa. Cara, a imagem está em Full HD, mas eu acabei renderizando esse arquivo em alta qualidade de áudio e de FPS, né? Então rolou aqui uma falta de sincronismo no áudio. Então acho que eu teria que fazer uma compressão de um arquivo, uma renderização de um arquivo para não ficar tão pesado para exibir aqui. Porque eu entendo que a memória interna do Groove não é tão eficiente para reproduzir imagens em tamanha qualidade, tanto de áudio quanto de vídeo. Ao apertar de novo o botão Band aqui, né? Com o pendrive conectado, tendo os arquivos específicos, né? Ele vai agora entrar... Cadê, ó? Aí. Ele vai agora entrar no modo de exibição de fotos. E aí ele fica, randomicamente... Deixa eu ver se ele vai exibir aqui... Ah, isso mesmo. Ele fica trocando... Esse aqui está de ponta cabeça, esse arquivo aqui. Ele fica trocando sozinho os arquivos, né? Só tem três fotos aqui para testar, mas é bem bacana, hein, velho? Ó, a resolução da horinha, né? E eu percebi que os comandos aqui do aparelho, né? Também vão controlar o player de música do celular. Eu vou deixar ele meio que de canto aqui, que eu não consigo mexer com as duas mãos. Então, é mais para mostrar para vocês que está funcionando. O botão de play... Ele vai acionar o playback... Cadê? Aqui do celular de boa. Olha lá, está tocando. Assim como o botão de pause também vai reagir, né? E responder aqui no celular. Os botões de avanço e retrocesso de faixas também funcionam. Então, eu não preciso... Eu não dependo, né? Do celular para ficar trocando de faixa. E aí, pelo menos, a comunicação do celular com o autorádio me traz dados da música, né? Álbum, nome da música... É isso, bacana. Agora, o volume do celular, ele está independente com o volume principal do autorádio. Sempre que você, então, se conectar com o aparelho, né? Você vai ter que deixar o volume do celular no máximo, ok? E aí, você controla, então, o volume através daqui. Porque eles não conversam, né? E bem legal também, uma vez que você está conectado via Bluetooth, né? Você pode fazer chamadas ou atender ligações. E o som, né? Da ligação sai nos alto-falantes dos canais frontais do aparelho. Tá vendo? Bem legal também. E aí, tem o microfonezinho aqui na frente, né? Cadê? Aqui. E aí, você pode falar com a pessoa e esse microfone vai capturar a sua voz e permite, então, que você tenha uma conversação bacana, né? Sem tirar as mãos do volante. Bem legal, velho. O bacana também é que você, de fato, pode conectar aqui, ó, na conexão de entrada AV, por exemplo, uma câmera de ré. E aí, ao acionar a marcha ré do carro, né? Vai aparecer aqui a imagem da câmera te auxiliando a estacionar. Bom, eu falei câmera de ré, mas, pelo visto, eu posso conectar qualquer dispositivo de imagem que use o padrão um pouco antiquado, né? Do AV amarelinho, né? O RCA padrão. Cara, é uma opção bem bacana, né? De um alto rádio no padrão 1DIN. Eu achei ele bonito, achei ele interessante. O display é bem amplo, boa resolução. Ele tem mesmo uma boa potência, né? Eu tenho a impressão que, de fato, tem aqui algo muito próximo dos 45 watts de potência por canal. Ele tem um bom acabamento, parece robusto. Até que tá legal aqui as cores, os botões. Enfim, eu dou aqui uma nota geral 8 para o aparelho. Vale a pena se você não tem nada disponível. Ou quer fazer um upgrade no seu som, porque ele é legal sim, tem boa potência e boa qualidade de recursos. Eu tenho também que dar o braço a torcer, cara, porque cada vez menos estamos encontrando opções de alto rádio, né? De marcas que a gente conhece ou confiáveis. Se não for a Multilaser, tem o quê? Tem a Pioneer e acho que só, cara, porque de resto tudo importado. E vale lembrar a parceria que o meu canal tem com a loja da Multilaser. É o seguinte, eu tenho um cupom de desconto de 20%. Antes de você finalizar a compra, você vai digitar no campo específico André Fontes 20. Se você curtiu esse alto rádio, o Groove, e quer comprar um desse para você, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link que te leva direto para a loja da Multilaser. Usa o cupom e aproveita. Agora, vale aqui um segredinho. Esse meu cupom vale na loja inteirinha. Qualquer produto, qualquer soma de produtos, botou o meu cupom ANDREFONTES20, então você ganha 20% de desconto na loja inteira. Mano. Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação do Auto Rádio Groove, da Multilaser. Cara, realmente bacana, bonitão, funções que valem a pena, como pendrive, cartão SD, Bluetooth, faz conectividade com seu celular para chamar a telefônica, ouvir músicas, enfim, cara, é bem completão mesmo. E se você curtiu o vídeo, então, me ajuda, clica aí no joinha, cara, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Meu povo, por enquanto é isso, até o próximo vídeo, aquele abraço, tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho